E aí, galera? A gente vai contar umas histórias aqui e vocês vão ter que dizer pra gente se é verdade ou se é mentira, valeu? E aí? É verdade? É mentira? A gente tava em Miami e, assim, foi muito... Deu uma enrolada a produção desse show, ficou um pouco de confusão. A gente chegou em Miami e, até a gente chegar ao hotel, deu muito problema. Então, o hotel tava fechado. Nunca tinha visto isso, o hotel tava fechado. E a gente ficou esperando, assim, na porta do hotel. Demorou muito, demorou muito. E a gente, cara, tava com muita fome. Muita, 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 muita fome. A gente deixou as coisas depois que o hotel abriu, depois de muito tempo. E a gente foi atrás de comida. E a gente não conhecia nada em Miami, ali no pedaço que a gente ficou. Podia ser em qualquer outro lugar, a gente não conhecia Miami. E a gente tava andando, andando, procurando, procurando. O nosso amigo Diogo olhou no fundo e falou assim, no fundo da rua e falou assim, meu irmão, achou, achamos. Vamos matar nossa fome com deliciosos hambúrgueres. Eu estou vendo daqui, hambúrguer mais café. Escrito na palavra Diogo olhou e falou, demorou, vamos embora. E a gente foi andando em direção àquela placa que era muito longe no final da rua. E a gente animado, hambúrguer, 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 hambúrguer. Quero mandar um rei. Mais café. Mais café, pô. Tudo que a gente queria, cafezinho, hambúrguer. Quando a gente chegou lá, era um hospital. E não era hambúrguer mais café. Era tipo, urgent care. Era uma coisa assim, ele conseguiu ler de longe. Hambúrguer mais café. E aí, gente, vocês acham que é verdade ou mentira? Dá uma clicada aqui embaixo e fala pra gente. Então, galera, eu paguei esse mico. Essa história foi muito verdadeira. Quem clicou verdade, acertou. Então, gente, um belo dia. A gente estava no ensaio, ensaiando. Aquele cansaço, né? Fazendo coreografia, a galera já cansada. Até que surgiu um convite. Chegou a produção e falou pra gente que a gente ia pra França. E aí? Vocês acham que é verdade ou é mentira? Gente, a história do breguete é... Falso. Caô. Caô, caô. Quem clicou aí, verdadeiro, errou, né? Não, mas a gente tem vontade de ir pra França. Total, total, total vontade. Então, galera, a gente foi convidado pro lançamento de um carro em São Paulo. E uma festa. A gente participou do comercial de internet desse carro. E a gente foi convidado pra essa festa de lançamento desse carro. Caramba. Aí quando a gente chegou em São Paulo, a mala foi extraviada. E o que que acontece? A mala com os nossos figurinos maravilhosos e lindos. Só que a gente foi muito largado nesse voo. Porque a gente tava vindo, a gente teve... A gente tava vindo de ensaio e fomos direto pro aeroporto e pá, já que vai uma malinha gostosinha com a nossa roupa, tava bonito. Chegou lá, a mala foi extraviada, mas... Só que tinha um tempo, muito... Era um tempo, assim, muito pequeno que a gente tinha que chegar no aeroporto e meter o pé pra festa. Porque senão a gente ia perder. E a gente ainda ia fazer um show nessa festa. Veio uma voz do além da produção da festa falando. Não tem problema, eles podem fazer o show com a roupa que eles estavam. Vem cá, e essa história, galera? É verdade ou é mentira? Galera, essa história que eu acabei de contar... É verdade! Tava geral, geral, mal vestidão, largado. Preocupado. E, cara, se não fosse a nossa produção correndo muito atrás, puxando muita orelha no aeroporto, da companhia, cara... Não sei, não. Não sei, não. A nossa mala chegou, deu tempo da gente se arrumar. A gente chegou lá bonitinho, cheiroso e arrumado e a festa foi maravilhosa. É isso aí. A PEC TO PLAY! A gente tava tirando uma onda no intervalo de uma gravação de um clipe em Miami e, do nada, um carro parou na estrada. O maior carrão, meu irmão. Saiu uma porção de menininhas pretinhas lindas na nossa direção correndo, gritando Lelezinha, vem o time do Passinho. E a gente, o que é isso? Em Miami, brother? Miami, como assim? Como assim? Calma aí, calma aí. Come on. Isso é verdade ou é mentira? Rapaziada, essa história é verdade. Eu achei que era uma voz do além, mas não. Eram os fãs mesmo da Angola, né? Que acompanhou totalmente demais. Acompanha o grupo, tiramos fotos, postamos no Instagram. E um beijo pra Angola. Passada em São Paulo é no baile, e hoje vai, tá ruim. Não passei, não passei, não passei, meu pioninho, pioninho, pioninho.